Música Prezados irmãos, internautas, ouvintes, jovens, crianças, irmãos de mais idade, a paz do Senhor a todos! Que alegria podermos, neste dia, refletirmos, meditarmos no valor que tem a vida do Santo Irmão Alvo. Por quê? Porque Jesus, há muitos anos, quase dois mil anos, fez uma promessa. Uma promessa tão esperada por séculos. E São João registrou esta promessa em seu Evangelho, no capítulo 10, quando nosso Mestre Jesus falou que tinha muitas ovelhas que não estavam com ele, não estava no aprisco dele, mas que um dia ele ia trazer, ele ia reunir estas ovelhas. E então, quando chegasse este dia, haveria um só rebanho e um só pastor. O tempo foi passando, os séculos demorou, mas graças a Deus, Jesus pôde cumprir em nossos dias a sua preciosa promessa e nos deu o pastor prometido, que é o nosso Santo Irmão Aldo. O pastor da sua promessa. Deu o rebanho e o pastor. A prova disso é que, em um boletim de nossa igreja, uma mensagem do ano de 2009, o Santo Irmão Aldo publicou o seguinte, No tempo presente, afirmamos com convicção e fé que se cumpriu outra promessa de Jesus sobre sua igreja. Que promessa é essa? São João, capítulo 10. Haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, crianças, jovens, irmãos, irmãs, queridos internautas, possamos crer mais nele, possamos colocar as nossas orações em suas mãos e aceitarmos de bom grado, com muita alegria, o ministério dele de pastor. Porque Jesus, quando ele fez essa promessa, ele disse, Eu sou um pastor, um bom pastor, mas haverá outro. E este outro pastor, que é a semelhança de Jesus, é o nosso Santo Irmão Aldo. Alguém pode perguntar, mas como eu posso ter certeza nessa afirmação Ora, faça as provas. Aproveite para pedir, aproveite para com sinceridade dizer, Irmão Aldo, o Senhor é o pastor que Jesus prometeu. Me ajude, convença o meu coração, me ajude no trabalho, ajude a minha saúde, a minha família, ajude as coisas ficarem boas da minha vida, as minhas crianças terem saúde, o meu lar ser unido, e verá a resposta imediata do Santo Irmão Aldo, que é o pastor que Jesus prometeu, vai dar a você, jovem. Vai dar a Senhora, o Senhor, e a todos aqueles que crerem nesta preciosa promessa que se cumpriu, promessa de Jesus, que se cumpriu em nossos dias na Igreja Apostólica, na pessoa do Santo Irmão Aldo. Viva o cumprimento da grande promessa, tão esperada por séculos, que Jesus fez, São João registrou, capítulo 10, a promessa que um dia, e esse dia chegou, haveria um só rebanho e um só pastor. Fiquem todos com Deus, com a Santa Vó, com o Santo Irmão Aldo, e com o coral cante hinos maravilhosos, dedicados ao Santo Irmão Aldo, do profeta de Deus e do cumprimento da profecia, da promessa que Jesus fez a respeito de um só rebanho e um só pastor. Amém. Amém. Nosso querido Irmão Aldo Nosso profeta adorado Intercede por todos nós Junto aos anjos do céu Fala com o Consolador Com o nosso amado Jesus Com nossa Mãe Virgem Maria E nosso Deus Todo-Poderoso O querido Irmão Aldo Nos transmite Sua proteção Nos dirige neste santo caminho Com seu amor e muito carinho Nosso querido Irmão Aldo Verdade o Seu amor Meu profeta adorado Pastor do Irmão O Consolador Que com coragem nos dirige Qual sabe a direção Para o Reino de Nosso Pai O Consolador O Consolador O Consolador O Consolador O Consolador O Consolador Quando as lutas se aglomeram Tentando tirar minha calma Eu clamo por teu santo nome E logo sinto sua proteção Assim é o amor do santo irmão Aldo Nosso profeta é tão adorado Que luta pela igreja apostólica O seu povo muito amado O reino e provado é grande o seu amor Meu profeta é adorado Pastor do rebanho O Consolador E com coragem nos dirige com sábia gestão Para o reino de nosso mar O reino e provado é grande o seu amor O Consolador O reino e provado é grande o seu amor Nosso salvador O reino e provado é grande o seu amor O reino e provado é grande o seu amor O reino e provado é grande o seu amor Agradecemos a senhora, ó Santa Avó Rosa O reino e provado é grande o seu amor Também a ti, ó Virgem Maria Por ter nos dado nosso querido irmão Aldo Com o reino e provado é grande o seu amor Com tão nobre missão Assim prossigo o meu caminhar Tendo sua santa companhia Com o reino e provado é grande o seu amor Com o Senhor cantando vitória Sempre vencendo as lutas de cada dia Sim, é o amor que existe o coração que não amou Toda minha mãe, a paz e provada é grande o seu amor Com o reino e provado é grande o seu amor O reino e provado é grande o seu amor Nosso louvor, a própria vida e a grande o seu amor Nosso louvor e a grande a vida Provenas em Deus Há um dor Há um dor Há um dor Cantamos Há um dor Há um dor Há um dor Há um dor Amém.